Fala galera, eu tô aqui ó, inauguração Moura Veículos, segunda unidade, Londrina ganha mais uma loja, uma loja de credibilidade, uma loja com carros de altíssima procedência e qualidade pra você cliente, é a segunda unidade da Moura Veículos, eu quero já, desde já, mandar um abraço pro Marcão, pra Lígia, pra toda a família Moura Veículos, a loja tá linda, vem pra cá, vem fazer um excelente negócio. Moura Veículos, parceira nossa aqui no Autoshow na TV, tamo junto, parabéns Marcão, e você confere agora mais detalhes dessa loja nova Moura Veículos. É com muita satisfação que a Moura Veículos venha apresentar pra você a segunda loja, isso mesmo, uma loja ampla, bonita, climatizada, pra atender você melhor, o nosso amigo, o nosso cliente. A Moura Veículos, número 250, é isso mesmo, no Centrão de Londrina, Moura Veículos, o seu carro está aqui.